A infraestrutura está se mostrando o maior problema para os caminhoneiros que vão descarregar no porto de Imbituba Tanto que segundo o sindicato da categoria, mais de 600 caminhões estão esperando para descarregar Alguns aqui já estão há uma semana aguardando serem chamados A nossa situação aqui, nós estamos no meio da lama ali, então não para de chover Quanto mais o caminhão passa, mais lama faz Então nós aqui ainda temos o posto para nós podermos tomar um banho Mas os outros estão na BR ali parado, está complicado, está pior ainda que aqui Os caminhoneiros ficam esperando nos dois centros de triagem do município e outros postos de combustíveis Só que os locais já estão lotados e alguns motoristas estão estacionando no acostamento das estradas O problema é que segundo eles, a polícia está multando quem para na via pública A gente encostou os caminhões aqui no acostamento, não deu 5 minutos A polícia chegou aqui e mandou nós tirar, porque a população não quer caminhão nas vias de Imbituba Aí quer dizer, como é que tu traz uma mercadoria, tu traz uma carga para o porto de Imbituba Que a economia de Imbituba é o porto e a população não quer caminhão em Imbituba, que é isso O presidente do sindicato dos caminhoneiros fala que a situação está assim por causa do começo da safra de soja Mas ele acredita que a situação deve melhorar nos próximos dias Creio eu que semana que vem essa situação já venha melhorar, que todo mundo possa voltar normal a trabalhar Até final desse ano vai ser batido o recorde de safra novamente, que o Brasil, o progresso está crescendo Então eu acho que é uma demanda da estrutura do Brasil, que está sendo esses acúmulos dos caminhões aqui Em nota, o porto de Imbituba disse que a cidade não tem acompanhado o crescimento da instalação na questão de infraestrutura E que as chuvas têm atrapalhado o carregamento, mas que em no máximo 10 dias a situação vai estar resolvida Em relação às multas para os caminhões parados em acostamento A polícia militar disse que os veículos não podem ficar estacionados em via pública, nem em cima das calçadas O que está acontecendo segundo a PM Já a prefeitura informou que não vai admitir que os caminhões fiquem espalhados em locais irregulares na cidade E que o porto precisa fazer as operações de forma organizada